Este programa, a gente gostaria de ter recebido isso a semana passada, vocês vão ver, é uma matéria assim muito simples, uma tecnologia muito popular, a gente instalou um celular com GPS dentro de um telefone. Não conta, não conta, não conta, na verdade você vai ver... O que que mostra essa matéria, Rafa? Você vai ver claramente a demonstração que é a cara de pau dos governantes que deveriam zelar pelo bem público. Não dá pra gente contar muita coisa, você vai ver na matéria, mas o que acontece é o seguinte, a gente doou uma televisão pra uma secretaria da cidade de Barueri, aqui no interior do estado de São Paulo, e você vai ver exatamente o que que aconteceu, o resto da matéria vai contar. E você vai ver também uma grande novidade desta temporada 2010, o meu querido Rafinha Bastos fazendo o proteste já com o novo titular do proteste, Danilo Gentili. Foi passar o bastão. E os dois, passando o bastão, fazem o melhor proteste já da história desta bagaça. Em 2009, os governos federal e estadual investiram mais de 27 bilhões na educação no estado de São Paulo. Além disso, cada município também tem o seu próprio orçamento. Mesmo assim, ainda estamos longe de uma educação de qualidade no estado. É claro que o CQC não pretende resolver o problema das escolas em São Paulo. Mais uma doaçãozinha pode ajudar, não é verdade? Ainda mais se a doação for essa linda TV de LCD, última geração, alta tecnologia, tela plana, uma beleza. Imagina essa televisão na escola do seu filho, não seria ótimo? Por isso que nós vamos doar. Mas vamos usar o método justo de sorteio. São Paulo conta com 645 municípios. Vamos listá-los todos em ordem alfabética, de 1 a 645. E sorteá-los aqui, nesses globos da sorte. Temos três globos. Um para centena, um para dezena, um para unidade. Primeira centena, vamos lá. Primeira centena é o número 0. Agora vamos lá, agora é a vez da dezena. Vamos ver quem vai ganhar. 6. Quem vai ganhar a televisão agora? Que emoção, vamos ver. Vamos misturar. Finalmente, o último número. Quem ganhou a televisão? Saberão agora, em primeira mão. Número 5. 065. Portanto, quem ganhou a televisão foi... Barueri. Que beleza, cara. Barueri ganhou um lindo televisão. Mas primeiro, a gente precisa saber como faz para doar, não é? Vamos dar uma olhadinha? Fomos até a Secretaria de Educação de Barueri, para saber como fazer a doação. Dissemos que o empresário estava fechando um estabelecimento, que tinha uma TV para doar para uma escola da prefeitura. A gente tem um amigo que está fechando um restaurante, ele tem várias coisas que ele quer doar. Aí queria saber se ele pode se procurar, ele queria doar para uma escola. Assim, não me deixaram de dar água para você e você me chamou para ele. A gente tem uma olhadinha, a gente tem uma olhadinha. Isso, ele pode se procurar aqui hoje, essa semana, para o horário. Como fazer uma doação, já sabemos. O que eu quero saber agora é onde vai parar o objeto doado. Bom, a gente fez uma modificação nesse rastreador, a pedido do programa, do CQC. Esse é um rastreador para carros, motos e caminhões. Nós vamos instalar nessa TV aqui. Eu não estou entendendo nada. Me explica direitinho o que é que você fez aqui. Aqui tem um rastreador, ele que capta a informação por GPS e transmite por torpedo a posição da TV. E aqui é uma sirene. Serve para indicar que o equipamento está sendo furtado. Vem, vem. Pode parar, pode parar. Esse torpedo que recebemos agora no celular, o que significa? Bom, esse torpedo tem a latitude e a longitude, que é a posição da TV. A data é a hora que foi transmitido. E até a informação se a TV está ligada ou desligada. Ah, tem uma seta verde aqui. O que é? Isso. A seta verde está indicando a posição da TV. Aqui a gente vai ter o nome da rua, o bairro e até a cidade onde a TV está. E se alguém ligar a televisão? Nós vamos ficar sabendo através do torpedo. Ah, então está completamente rastreado. Está completamente rastreado. A gente tem todas as informações. Dá para eu instalar um desse na minha namorada? Por quê? Dá para instalar o seu namorado. Eu não sei não. Com o tanto de modificação que você fez, eu acho que não vai funcionar, viu? Não, vai sim. Vamos testar. Está funcionando. Está funcionando. Vamos mudar de canal. Está certo. Está tudo funcionando. Está sintonizando com a beleza, não é? Como original de fábrica. Então vamos desligar que nós já vamos levar para lá. Prontinho. Agora a televisão número de série 1181-1910-53-1 será entregue para a Secretaria de Educação de Barueri. Prontinho. Olá. Oi, tudo bem? O final de ano é que a gente sai de pinta agora, só pôr? Às vezes sim, às vezes eu vou acompanhar. Ah, no começo de aula, né? A gente sabe que não começa a ver a... Realmente é assim, porque não é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. É, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Agora esse mesmo, talvez, um outro, é o mesmo, é ver o mesmo. Eu queria muito cuidar mais de Minas Férias, sabe? Só que eu não tive um minuto de sossego. Toda hora o telefone tocava, tocava, tocava para avisar que tinham ligado a TV. Eu queria ter aproveitado as férias para fazer coisas que eu não estou acostumado a fazer. Mas quem disse que deu? Enfim, muito tempo se passou e eu percebi uma coisa. Eu não ia ter descanso. Aí eu desencanei. Falei, quer saber? Vou trabalhar. Mas nem isso eu consegui fazer porque o celular continuou tocando. Eu tive que sair, deixei meu cliente na mão. Ele deve ter ficado uma arara, né? Porque você vê o tamanho do bico dele. Aquilo é um nariz de arara. Renato, desculpa te incomodar, mas desde que eu doei a televisão lá para o pessoal da educação de Barueri, meu telefone não para de tocar. Isso aqui são as posições que a televisão está transmitindo para você. Ligou a televisão, desligou a televisão, mudou de canal, me envia. Vai te enviar e você vai ficar sabendo. Ah, está o relatório bem detalhado aqui, olha só. No dia 21 de 12 de 2009, a televisão saiu do nosso endereço e foi direto para a Secretaria de Educação de Barueri. Ela chegou lá, segundo o relatório, às 16 horas e 34 minutos. Sete horas depois, a televisão foi para essa coordenada aqui, olha. E segundo o relatório, nesse endereço permaneceu todos esses meses. permaneceu todos esses meses sendo usada. Ela estava ligando, desligando, com pequena movimentação. Então, que bom saber, não é? Que a nossa doação aí está sendo muito bem aproveitada para essa escola aqui, não é? Isso mesmo. Olha só, e a molecada não tem férias, né? Não, segundo indica que eles estão estudando bastante. De dia e de noite? De dia e de noite. Porque doamos a televisão em dezembro, já é fevereiro, e estão usando. Estão usando bastante. Que maravilha, olha só. Eu vou, inclusive, ir lá comemorar com a escola. Vou lá com a molecada, lá assistir um vídeo educativo. Vamos lá. Que bacana.